MÚSICA Vinte anos que eu deixei o meu amor Vinte anos que as saudades me torturam Vinte anos que o destino comigo erra Que eu deixei na minha terra a mais linda criatura Feridiana, hoje retorno pela estrada Tocando a minha boiada Como custa pra chegar Feridiana, meu amor, minha querida Tanto tempo nesta vida Fiz você me esperar MÚSICA Feridiana Feridiana Vinte anos se passarão Deve estar tão linda como eu deixei Feridiana Eu jurei que eu voltava Você jurou que me esperava Se não está, eu morrerei Feridiana Eu levo ouro, levo prata Levo a dor que quase mata O meu leal coração Feridiana Feridiana Eu fui em busca de riqueza Pra pagar tanta beleza Que eu não merecia não Fique Nosso amor Foi ternura Foi paixão Mas eu era Um João Pobre sem nada Você era Filha de um homem nobre Não podia Ver tão pobre A minha mulher amada Feridiana Os meus cabelos Estão pintando Você igual está Me esperando Nosso destino A seguir Feridiana Me abrace Com mais calor Nunca é tarde Meu amor Para a gente E ser feliz E ser feliz